Tem uma pergunta aqui, da Janaína Bandeira. O que ele acha quando o artista consegue o sucesso e vem um outro artista no começo da carreira pedindo uma oportunidade e o cara esnoba? O que ele acha disso? Olha, eu acho que é o seguinte, eu acho que cada um tem um jeito de ser. Eu não sou dessa forma. Mas não é porque eu não sou dessa forma que eu também sou o cara que vai chegar e tirar a fórmula do bolso e entregar para quem vai me pedir uma oportunidade. Porque eu sou da filosofia de que é muito melhor você chegar para mim e dizer mano, você tem uma vara de pesca para me emprestar para eu pescar um peixe do que você chegar para mim e falar seu mano, você está com bastante peixe aí dá dois peixes para mim. Não, eu prefiro que você vá lá e pesque o seu próprio peixe para você dar valor para isso aí. Tá ligado? Então eu nunca vou chegar para uma pessoa e vou ignorar. Mas a pessoa também não pode achar que eu vou resolver os problemas dela. Porque tem muita gente que não entende isso. É diferente. Vou falar para o cara, o cara pediu uma força, mano. O cara falou, vou te ajudar. Mas nem deu atenção. Não, eu prefiro que a pessoa chegue e peça ali um pergunte, uma opinião, sabe o que é? Do que tem gente, por exemplo, que chega no show para mim e fala mano, eu tenho uma música para te mostrar. Aconteceu isso no sábado. Estava no lugar, um evento ao ar livre, lá no Guacuri. E chegou um cara educado e falou Pô, mano, também sou MC, estou tentando aí, estou na batalha. Queria te mostrar uma música aí para saber da sua opinião. Cara, eu fui sincero com ele. Falei, cara, se eu for ouvir a sua música aqui agora, eu não vou dar atenção. Não, que ela merece, irmão. É muita gente, barulho. Eu prefiro que você mande a sua música ou me procure pelo Instagram para eu ouvir e dar a minha opinião, tá ligado? Mas já, não sei, eu devo falar a mesma coisa para a pessoa. E a pessoa fala assim, é mal, mala, irmão. E sair fora. E sair fora, tá ligado? Então, às vezes, a pessoa prefere que você minta para ela. Pra sentir melhor. Tá, mostra aí. Ô, da hora, irmão. É isso aí, vai em frente. Mas você nem sabe o que o cara está falando. Você nem prestou atenção na música. Não tem como, né? Não é a hora para isso. Então, eu prefiro ser mais sincero. Porque eu já fui assim também. Não, ô, mostra aí. Depois eu vi que eu estava sendo um babaca, porque eu não estava sendo sincero, tá ligado? Então, hoje, eu prefiro ser sincero. Fala, mano, mostra agora que eu não vou dar atenção. Dá um jeito de a gente se encontrar depois. Dá um pendrive, hoje em dia está fácil. Ô, pega esse pendrive aqui, ó. Também. Só antes de entregar umas cassetes. Só que depois você me devolve o pendrive, que foi caro. Então, eu prefiro que me procure depois. É. Porque eu vou usar o pendrive para outras coisas. É, mas eu ia ter uma coleção de pendrive, mano. Muito boa a música. Nunca mais você ia comprar o pendrive, mano. Mas o arquivo que eu preciso colocar aqui é a internet. Você copiou a música? É. Você consegue me devolver o pendrive? Eu tenho que entregar para uma galera ainda. Mas, olha, o que tem de gente aí tentando a sorte, digamos assim, né? No mundo artístico, mano, não é fácil. Porque é o sonho, né? É o sonho da pessoa. Por isso que a gente volta na questão do respeito. Eu tenho que respeitar a ânsia daquela pessoa em fazer sucesso. Da mesma forma também que ela tem que respeitar a minha opinião, né? Claro, com certeza. Mais um superchat aqui. É do Catiano. Catiano é zica, hein? Tá cheio, hein? Esse tá cheio, mano. Esse você não vai adivinhar. Entra nas minhas lives aí, Catiano, para você doar um pouco. Essa que ele mandou aqui. Qual era o nome dos seus bodes de estimação? Caraca, até bode tinha estimação. Não tinha nome. Era tudo cabrito mesmo. Era cabrito 1, cabrito 2. Não, assim, era o bode. Era o bode. Era o bode. Esse tinha o nome certo. Bode. Aí tinha cabra. Era um nome criativo, irmão. Aí o que aconteceu? Tiveram dois filhotinhos. Cheguei e já mandei logo cabritinhos. Cabritinho 1 ou 2? Ah, mano, já era. Não, não tinha definição. Cabritinhos. Era um nome para todos, entendeu? E os dois. Quando era um só, cabritinho. Detalhe, né? Caraca. Detalhe. Já é mais inteligente que a gente. Cabritinho, mas não tinha um nome. Cabritinho e tal. Mas eu tive uma família, digamos assim, de cabritos e era muito legal. Não tem mais? Não tem mais. Isso aí faz 30 anos atrás. Caraca, vai saber que vai dando cria, você vai sempre criando. Não sou fazendeiro, não. O Pantanal agora? Não, não é o dia. É? O rei do gado. Cara, isso aí, para você ter uma ideia, foi em 1981, mano. Nossa. Onde você estava em 81? Vixe, mano. Nem lá, nem lá. Nem lá. Eu ia falar lá, mas nem lá. Eu até pensei. Eu ia falar também, mas eu acho que nem lá, né? Eu acho que vocês estavam juntos. Não. Não, não. Se Deus quiser, não. Aí é castigo demais. Se Deus é muito legal, não. Não pode ser. Ó, tem uma galera aqui também chegando, o Guilherme, 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 Edix, é isso o nome, Edix, A-M-P. Meu Deus do céu, não tem outro nome não, melhor. Não, não pode ler errado, a gente já está com o nome lá, né? Juliano Cabriada, se mandaram um oi, mandam um top da Galáxia para vocês. Quer, 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 grande abraço. Valeu, Juliano Cabriada aí também, que está sempre com a gente. Mano, o Dado, o Dado Ricardo aí do... Oh, Dado. Outro nível. Outro nível, mano. Tem umas roupas da hora aí, outro nível, deu uns presentinhos para nós. Valeu, brigadão, Dado. Show de bola. Vou ter certeza que usaremos muitas vezes. Eu só tenho aquela e mais essa. Então, eu ia usar bastante. Então, beleza, mano. Tem mais aqui, Barbara Cream também, melhor época da minha vida foram os bailes da Chique Show. Sou super fã, manda um salve aí. Está mandando um salve, Barbara Cream. Está salvado. Grande abraço. Tem mais um mano aqui que falou que gosta pra caramba de você aqui. É o Fabiano Tatuipirce, sou fã do Taíde. Pô, muito obrigado, mano. Já respondemos sua pergunta aí já. Show de bola, valeu. Para a galera que tiver mais perguntas aí, só mandar que a gente vai dar uma lida aí. Vamos tentar ler? É, é. Ó, está conseguindo. É, a gente vai melhorando. E o tentar não é de não ver, é de tentar ler mesmo, né? Não dá pra gente ser ruim o resto da vida, né? Pelo menos a metade da vida. E o Hildo ainda queria se inscrever pro Soletrando ainda. É, rolando, mano. Ia ser engraçado. Vai ser o quê? No mínimo. No mínimo. Soletra aí. Ai. É o único que eu consegui. Ai. E essa? Em inglês? É. Não, eu ia perguntar essa. Em inglês? Como que... Aí ainda... Aí ainda pergunta. Como que conjuga o verbo? Não, não, não.